Hoje ao encontrar meu benzinho Ela me virou rostinho E se não me pertencer Eu não compreendi o seu gesto Ao pensar que eu não presto Sem ouvir meu parecer Nervosa, ela foi dizendo a mim Que me viram no jardim Como a outra em seu lugar Mentira, tudo isso não é verdade O que desejam é Ver a nossa infelicidade Mentira, tudo isso não é verdade O que desejam é Ver a nossa infelicidade Vou pedi-la em casamento E prometo ao mesmo tempo Pra sempre lhe pertencer Quero conhecer seus pais E espero que jamais Nos deixemos de querer Só lhe peço não ouvir mais os boatos Pois os verdadeiros fatos Que nos traz felicidade Mentira, não devemos dar ouvido A quem fala tanto, tanto Aumentando o sucedido Mentira, não devemos dar ouvido A quem fala tanto, tanto Aumentando o sucedido Aumentando o sucedido Que nos делают Que nos recebê em criança Alguém Peño